O que é o Benfica? Pois é amor, estava a pensar, pá, hoje vai dar o Benfica, também estou um bocado cansado, agora quando formos para casa faço só uma sandezinha mista e pronto, depois podes fazer o que quiseres. Olha que não há fiambre. Como assim não há fiambre? Não há fiambre, no último mês fichando ficámos sem fiambre em casa e eu não comprei, desculpa. Estás a brincar com a minha cara? Não, não estou, não há fiambre. Tu deixas acabar o fiambre e não compras mais fiambre. Deixa de ser esquisitinho, como de queijo, sei lá. Deixa de ser esquisitinho. Não, o que é que está a... Não, desculpa, desculpa, amor. Dê-lhe mais, dê-lhe desculpa. E aí, dê-lhe desculpa, desculpa. E aí, dê-lhe desculpa, desculpa. Você está nos colocando? Amém.